O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre as características de uma igreja saudável. E houve uma pergunta até sobre a questão de igreja local de André. Uma igreja saudável deve crescer, tem que crescer, se ela ficar estagnada durante... E aí também que causa muitos erros, né? Se ela ficar estagnada durante quanto tempo? A gente às vezes estipula o tempo do crescimento das coisas. Às vezes Deus, mas segura mesmo, segura aí, porque a gente fala, Deus quer qualidade ou quantidade. Depende do local, foi muito bem colocado, não. Às vezes tem local, André, que Deus não quer quantidade, quer qualidade mesmo, quer uns caras que cresçam mesmo na fé na palavra, se aprofundem. E já tem outros locais que mesmo pipoca, mas às vezes muitas pessoas são rasas, né? Geralmente a equação é muito essa. Quando pipoca é muito rápido a crescimento, é um pouco raso. É natural que seja assim. Quando não é tão assim, mas é a profundidade, as raízes vão mais baixas. Então, qual é o equilíbrio disso tudo? E as pessoas perguntam, Deus quer qualidade ou quantidade? Os dois? Assim, eu não acredito que Deus queira salvar poucos, não. Eu não acredito. Eu acho que quantidade é tão importante quanto qualidade. Eu também creio que qualidade e quantidade não são excludentes, não. Agora, o problema é quando a gente busca quantidade a qualquer custo. Aí você vê por aí, por exemplo, aquela briga, aquela briga, quando eles, os organizadores de um evento anunciam, tinha 4 milhões e a polícia diz, tinham 300 mil pessoas. São os números que eu chamo evangelásticos. Porque sabe que isso vai ser usado como capital político. Você vai usar isso como barganha. Então, quem reúne 4 milhões de pessoas, mete o pé na porta da presidente e pede o que quiser. Quem reúne 300 mil não tem o mesmo cacife. Então, hoje, há uma busca desenfreada por número, por adesão. Isso me espanta. Porque a gente está primando a quantidade em detrimento da qualidade. Dá para ter quantidade e qualidade. A equação é difícil? É difícil, mas é possível. Agora, você buscar o crescimento a qualquer custo, quer dizer, você começa a tornar o evangelho palatável, ao gosto do freguês, você começa a fazer como arão, dar o que o povo pede, porque o importante é estar com a casa cheia. Mas a que custo? O que você precisou trair para ter aquilo? Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu acho que cabe bem. Teve uma vez que o meu pai foi orar para um rapaz que havia feito um pacto com o diabo. Eu contei isso aqui uma vez. Ele vendeu a alma para o diabo e o diabo teria dado a ele o dom de compor. Começou a fazer show, ficou famoso e tal, mas aí o órgão genital dele começou a apodrecer. Ele ouviu o programa de rádio do meu pai e foi lá pedir oração. Quando meu pai orava, enquanto meu pai orava por ele, o espírito maligno se manifestou e disse, Cicílio, essa alma aqui é muito importante para mim. Chamou meu pai pelo nome, olhando nos olhos do meu pai. E disse, eu quero te propor algo. Você vai me liberar essa? Eu vou te enviar 10 mil pessoas. Olha só. 10 mil pessoas. Por essa. Meu pai disse, não. Não tem negócio contigo. Expulsou aquele demônio. Para a glória de Deus, pouco tempo depois, meu pai fez um batismo de 5 mil pessoas. Agora é só dia. Deus é fiel. Não só dia. Aí eu pergunto, há quantos o diabo já não fez essa proposta e quantos não toparam? Quantos seguidores de Maquiavel, quantos trocaram a Bíblia que antes estava na cabeceira pelo príncipe de Maquiavel? Os fins justificam os meios. Então, é para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus, vale tudo, como cantava o Tim Maia, né? Vale tudo. Vale vender a alma para o capeta. Vale negociar valores. Vale qualquer coisa, desde que a casa esteja cheia, porque isso glorifica a Deus. Não, não glorifica a Deus. Então, eu creio que a igreja, ela tem uma... Ela deve ter um compromisso com a palavra. Um compromisso com o Evangelho da Graça. Não trair esse Evangelho da Graça. Não se vender. Não se submeter a esse espírito mercadológico. Tudo hoje é marketing. Hoje, na igreja com propósito, a gente aprendeu que se você quiser uma igreja bem sucedida, se antes tem que fazer um levantamento de marketing, saber o que aquela freguesia, aquela clientela em potencial que é de uma igreja. Está de infecção. Peraí, e o Espírito Santo entra onde nisso? O poder de convencimento do Espírito Santo entra onde? Não estou aqui me desfazendo do marketing. O marketing tem sua importância. A publicidade tem sua importância. Mas nós não podemos ofuscar a iniciativa de Deus, a glória de Deus, os créditos de Deus. Ele começa a boa obra? É ele quem completa. Eita Deus. Não, e é muito importante isso. Às vezes você não limitar. A mudança de discurso, de fato, é um negócio muito simples, muito contundente que a gente vê hoje. Talvez uma igreja saudável. A gente falou até no início do passado, é uma igreja que tem a Cristo na sua centralidade, prega, céu, salvação, cruz. Que às vezes, de vez em quando, quando a gente debate isso, até pastores, botam a mão na consciência e falam, poxa, realmente, é muito tempo que a gente não traz essa temática, a gente não ouve tanto. Embora eu acho que hoje a gente vive ciclos também, né? A igreja, pastor. Existem ciclos nesse sentido, né, pastor? Até foi, eu acho, um tanto cruel. A gente já viu senhoras idôneas que, morando junto há 30 anos, nunca puderam participar de uma santa ceia porque o marido não queria casar. E ela teve todos os seus filhos ali com aquele marido, né? E então a igreja, muitas igrejas hoje repensaram o batizar essas mulheres, já que são mulheres de um só marido, mesmo sem ser casada no papel. Só que quando a gente começa a ver, aí abriu um pouco, né? Amém. Só que agora já vem chegando gente na igreja em que é casada com uma pessoa, não divorciou, já está morando com outra e já chega ali dizendo assim, eu já sou batizado, eu fui batizada nessa condição, porque a igreja já está, entendeu? Não está nem ajudando aquele casal. Olha só, você, tudo bem. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Você tem que tentar reparar, tem que pagar a pensão, você tem que... Mas você tem que divorciar, ou voltar para aquele relacionamento. Não, mas eu já tenho filho nesse. Então você tem que se consertar. A igreja também está abrindo as portas de um jeito, o negócio é encher a igreja, né? E aí bota lá, uma votou, dízimo com desconto, 7%. Que isso? Não, sério? Que isso, gente? Isso não é piada não. Aí o pessoal... Não, é 7%. Aí o que acontece? Tem um negócio de doido, né? Sorteio de moto, uma marrom, uma moto, né? Quer dizer... Aí são sinais patológicos mesmo, né? Ele quer lutar, ele quer lotar a igreja a qualquer... Igreja em estado terminal. Olha só, eu queria falar... Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que a gente está falando. Talvez um sinal de uma igreja saudável... A igreja no Brasil está ruim para todo mundo, né? Mas tem um ponto, mas que eu acho muito interessante. Um ponto essencial para uma igreja saudável é uma igreja que não negocia quanto a questão de crescimento. E se crescer rápido ou devagar, ela não se importa tanto com isso. Então, até uma coisa para muitos pastores, porque hoje... E eu te digo, não é só uma coisa de negociar com o diabo e tudo. Eu acho que é muito uma questão cultural. Eu digo isso como um pastor jovem, nossos pastores. Eu dei a jovem também, embora eu estava ficando cabelinho aqui aqui. 34 anos. O imediatismo da nossa geração vai ser, eu acho que uma barreira muito grande sobre o futuro da igreja. No sentido disso de... Eu não sei quantos pastores da minha idade hoje, da minha geração hoje, teriam uma paciência. E aí, deixa eu me reportar um pouco a história da minha igreja. Daniel Berg e Gunavink são dois missionários suecos. Sabe o que o Gunavink fazia? Ele era... Ele era... Não era nem agricultor, ele era jardineiro. E naquela época dele, não tinha tanto... Um jardim para você começar a ver resultado, demorava. Ele tem até um livro que ele fala um pouco sobre o reino e o jardim. O tempo que leva para as coisas crescerem, amadurecerem, até que as florestas sejam bonitas. Eu não sei se a minha geração, pelo tipo de sociedade que a gente vive, vai ter paciência disso aí. Deixa eu plantar a palavra. Meu irmão, está demorando o troço. O cédulo não cresce primeiro para baixo. Meu Deus, está demorando. Aí tu olha para o lado e vê explodindo de dia para a noite. A gente é muito isso. A gente vê em referência ao outro. E aquele está explodindo. E às vezes é bom, às vezes é ruim. Porque, por exemplo, eu também já vi muitas igrejas históricas e pentecostais se influenciarem pelas neopentecostais nesse sentido. A nossa igreja antes era domingo, segunda fechava a porta, abria só quarta porta à noite. Quinta-feira fechava a porta, sexta abria a porta e sábado depois fechava a porta. Agora a gente está sempre com porta aberta. Por quê? Toda hora está chegando gente. Algumas coisas são benéficas. Ajudam no crescimento. O marco diz, olha, tem que estar sempre aberto. Tem que reunir assim tudo. Agora eu não sei se é uma questão também da nossa sociedade de hoje, nosso imediatismo. A gente quer resultado agora, meu irmão. E até que ponto também a gente vai ter paciência de ficar pregando cruz, pregando coisa que machuca, descer cajadada. E, poxa, estou descendo cajadada e não está enchendo gente. Então deixa eu abrir um pouquinho que é melhor pregar. Pregalagem para muita gente que quer pegar duro para ninguém. E o mercado é disputado. Por que hoje não se exclui mais membros? Não é porque hoje a gente ama mais os membros. Não, não. Porque, sabe, eu vou excluir esse cara. Ele vai para outra igreja. Mas para a igreja dele ainda vai ser promovido. Pastor, eu só tenho medo do ponto também desse imediatismo. André, o negócio é o seguinte. Vocês estão falando aqui, eu fico viajando, eu sou meio louco, eu sou assim mesmo. Olha só. A igreja saudável não é uma igreja imediatista. Presta atenção, eu vou te falar. Isso é muito sério. Eu ganhei mais almas quando eu pregava em todos os lugares do Brasil, pela Donete, quando eu fui convidado para a igreja, do que eu ganhei na minha igreja. A minha igreja durou sete anos certinho. Eu tinha lá algumas ovelhas que falaram, olha, eu vou fechar a igreja. Pastor, Deus está mandando fechar a igreja. Estou sentindo desejo no coração e eu pedi um sinal de Deus. O proprietário que me vendeu imóvel, eu não tenho dinheiro para comprar, porque eu não juntei dinheiro para comprar imóvel, porque todo o dinheiro que entrou eu fiz na igreja. Porque eu acreditava que a igreja ia crescer e muito, eu ia ter dinheiro para comprar. Eu gastei cem mil naquela igreja. A minha igreja, com poucos anos, tinha ar-condicionado de 60 mil BTUs, que tudo que entrava eu gastava lá, porque eu não tinha salário. Eu pensei que com isso ia tocar o coração de Deus e dos outros. Não toquei. Eu ganhava mais almas quando eu viajava pela Donete e eu pregava em todo o Brasil. Guei muito mais almas na minha igreja. Então, eu decidi, então, Senhor, me dá um sinal de Deus. Eu fechei. Fez sete anos, eu fechei um dia após a minha inauguração. Fez sete anos, eu fechei no outro dia. Precisa atenção, porque eu deixo uma poeira filosófica na cabeça de vocês. Eu ouvi Zaqueia. Sabe que é Zaqueia? Pequena demais. Mas ela falou comigo, não abra igreja. Antes eu abri, uma pessoa falou isso para mim, que eu botei o nome dela de Zaqueia. Ela não se preocupava com o meu tamanho ou o tamanho que eu viria a ser no Evangelho. Eu nunca me preocupei com isso também. Só que Zaqueia, para receber a atenção de Cristo, ele não precisou estar tocando Jesus e na multidão. O que ele fez? Ele subiu sozinho. E o que Cristo fez? Zaqueia? Então, queridos, o que eu estou vendo hoje é exatamente isso. As multidões pensam que estão indo com Jesus e não estão. As pessoas estão esquecendo de chamar a atenção de Deus para si mesmas. E estão cometendo seus erros, vivendo nas filosofias dos seus líderes e esquecendo de chamar de Deus. Me diz na igreja quem está ganhando a alma para Jesus. Sentei no banco? Ótimo. Dei meu dízimo? Dei na minha oferta? Ótimo. Que crescimento que essas pessoas estão levando? É esse negócio que eu quero agora mudar na minha vida. Eu preciso ir em busca das almas. Foge esse programa. A gente bateu muito aqui também. E está aí uma característica que eu aprendi também no Pastor Fred aqui no final. De uma igreja saudável. Uma igreja onde as pessoas têm relacionamento pessoal com Deus. Que é a coisa importante. Elas têm que se relacionar com Deus. Não umas com as outras, com a igreja e o todo mesmo. Mas elas têm que ter conhecimento prático, pessoal, individual com Deus. Isso é muito importante. Obrigado pela participação de vocês aqui. Foi um tempo maravilhoso. Deu para a gente refletir um pouco aqui, filosofar um pouco. Foi demais. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.